Vamos falar agora sobre produtos proibidos, o que você não pode trazer em uma importação simplificada. Primeira coisa é que qualquer produto que tenha Anvisa, ou tenha Inmetro, ou qualquer outra certificação como Anatel, você não pode trazer de importação simplificada, perfeito? Então, o que que tem Anvisa, o que que costuma ter Anvisa? Produtos que tenham contato com a pele, maquiagem, cosmético, produto de saúde em geral, geralmente tem Anvisa, você pode verificar isso com o NCM do produto. No YouTube deve existir milhões de vídeos falando como verificar se um item tem Anvisa, se você está numa zona cinzenta esse produto, se é um produto de saúde, que você não tem certeza se tem Anvisa ou não, procure como pesquisar isso, porque é importante. Você pode ter sua importação barrada, precisar de um despachante aduaneiro, caso sua importação pare lá na alfândega por questão de Anvisa. Inmetro, produtos que tem Inmetro, geralmente é brinquedos, produtos eletrônicos, alguns tem Inmetro, alguns tem Anatel, então toma um certo cuidado, carregador de celular, eu não lembro se tem, mas acredito que a caixinha, tudo que vai na tomada tem Inmetro, isso é bem importante, tudo que vai na tomada. Então, se vai trazer alguma coisa como acessórios para o celular, traz cabo USB, cabo USB não tem Inmetro, enfim, você consegue trazer muita coisa da China dentro dessas regras, perfeito? Além disso, qualquer coisa de drogas, armas, luneta de arma, caça, essas coisas são um pouco complicadas trazer por essa importação e não vale a pena arriscar. Bruno, como eu faço um orçamento dentro do Alibaba? Como eu faço o primeiro passo? Vamos para a prática, então. Nós vamos acessar aqui o Alibaba, certo? Procura Alibaba. Alibaba, para quem não conhece, para quem está de paraquedas nesse vídeo aqui, Alibaba é o maior site de atacado do mundo. Aqui você vai encontrar qualquer produto dentro da China pelo Alibaba. E como que você vai fazer esse orçamento? Como que eu, Bruno, faço esse orçamento? Eu procuro aqui, eu jogo no tradutor, tem algumas vezes que o Alibaba abre em português. Mas vamos lá, vou jogar no tradutor. Por qualquer produto aqui, capinha de celular. Não sei se é viável, capinha de celular, porque tem muito aqui no Brasil. Mas eu vou fazer aqui uma simulação para a gente ter ideia. Feito? Coloquei no tradutor, coloquei aqui no Alibaba e estou procurando o modelo que eu quero trazer. Nem imagino que modelo eu quero trazer. Mas vamos lá, gostei dessa daqui, simplesinha, R$0,38 de frete. Gente, existe aqui o Ready to Ship, que você pode comprar direto e manda direto para você. Mas eu recomendo que você crie relacionamento com o fornecedor, que é menos chance dele errar. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui em Chat Now e vai mandar a seguinte mensagem para ele. Gente, inclusive, se você for um expert em inglês, me ajuda a corrigir, porque essa mensagem foi escrita no Google Tradutor, tá? Pode ter vários erros, mas é a que eu utilizo há muitos e muitos anos. E não tem problema nenhum, o chinês entende. Se você também não sabe inglês, na descrição desse vídeo vai estar esse texto aqui para que você possa copiar, só trocar o seu nome, etc, e mandar para vários chineses. Você vai procurar aqui no Alibaba, então, ó. Olá, meu nome é fulano, você vai pôr seu nome. Estou interessado em mil unidades do produto tal. Você pode colar o link do produto ou pode colar o nome do produto, porque quando você clica em Chat Now ali, o fornecedor já sabe qual produto você está interessado, ok? Por favor, me mande o melhor preço e também uma cotação do frete, né? Do shipping, do envio para o Brasil, zip code. O que é zip code? Eu acho que aqui tem até um... Precisa até de um E aqui. É o seu CEP. Você vai pôr o seu CEP aqui no lugar desses X aqui. Na cidade tal, no estado tal, por DHL ou UPS. Não se preocupe, pois estou acostumado a comprar. O porquê disso? Nessa modalidade, o chinês é muito desconfiado. Então, por isso que tem essa frase aqui, ó. Don't worry about customs. O que você está falando aqui? Não se preocupe com a alfândega. Estou acostumado a comprar e está tudo certo. Por quê? Se você não paga essa mercadoria, se ela não chega para você, se por algum motivo acontece algum erro na importação, esse produto volta para o fornecedor e ele que paga o frete. Então, muitos fornecedores não vão trabalhar com essa modalidade, que é a modalidade expressa, que é a modalidade via DHL para o Brasil, porque a alfândega do Brasil é um pouco chatinha, né? Mas aqui, gente, quatro anos importando, nunca aconteceu disso de ter que voltar para o fornecedor a carga. Já aconteceu alguns percalços que eu vou contar para vocês em alguma oportunidade, mas a gente conseguiu resolver aqui no Brasil mesmo. É possível, é viável trazer. Então, tranquilize o chinês que você já trabalha com isso, que você sabe o que está fazendo, para que ele possa ficar tranquilo e oferecer bons preços para você. Muitos desses fornecedores vão falar que não trabalham com essa modalidade e tudo bem, porque tem milhões de fornecedores na China e você vai encontrar o fornecedor ideal. Lembrando que são tradings e a partir do momento que você encontrar o seu fornecedor ideal, ele vai te passar aí sempre as melhores cotações e você não vai precisar ficar cotando na China inteira, no Alibaba inteiro, e sim com um ou dois fornecedores só. Você manda a cotação para os dois fornecedores dos produtos novos e a melhor você acaba fechando. E dá para chorar com o chinês também depois de criar relacionamento, gente. Vai chorando a cada importação que você for ganhando volume, vai chorando no preço, que eles não passam o melhor preço de primeira para você. E aqui, ó, o meu Tax ID é esse. Tax ID é o CNPJ. Aqui você está provando que tem uma empresa que sabe o que está fazendo e ele vai precisar desse dado para vender para você no Brasil, porque ele precisa registrar na etiqueta. Sempre compre no Alibaba. Lá você pode comprar via transferência bancária, Wild Transfer, mas não recomendo nesse momento que você está começando, e sim cartão de crédito ou boleto. Se você for comprar boleto, vai pedir o CPF para emitir um boleto, coloque o CPF de quem está comprando, do CNPJ que está comprando, o CPF do titular do CNPJ que está comprando, para que caso haja uma fiscalização, você não tenha problemas com isso. Ah, voltando aqui no Alibaba, o que você vai fazer a partir de escolher o modelo do seu produto? Mande cotação para 10 fornecedores. Não tem problema. Esses 10 fornecedores vão te responder muito rápido. lembrando do fuso horário, então praticamente quando eu começar umas 7, 8 horas da noite aqui, é o melhor momento para você mandar mensagem, mas não se preocupe em mandar essa hora. Você pode mandar qualquer hora do dia, eles vão te responder, depois você responde e não tem problema algum. E de manhãzinha aqui também, lá é de noite, e eles trabalham muito, o chinês trabalha muito, e geralmente eu resolvo minhas pendências com os chineses das 7 às 9 da manhã, que eles estão na ativa lá. Apesar de ser o descanso deles, eles não conseguirem resolver tudo na hora, eles ainda conseguem nos ajudar com uma cotação ou outra, ou pelo menos fala, amanhã de manhã eu te mando a cotação. E o amanhã de manhã deles é a nossa noite e vice-versa. Então mande para vários e vários fornecedores, sempre por aqui, chat now. Eu nunca comprei direto, tem alguns que estão ready to ship, que você consegue comprar sem falar com o fornecedor. Eu não recomendo isso, porque tem algumas orientações especiais, você precisa pôr na etiqueta para você não ser multado no Brasil. Voltando aqui para a tela, a gente já falou da mensagem, vai ter essa mensagem aqui para você na descrição desse vídeo. E dicas importantes, após realizar a compra, peça para que o seu fornecedor coloque na etiqueta e na Comercial Invoice, para quem não sabe, Comercial Invoice é um documento original, que o seu fornecedor vai emitir, vai mandar junto com o seu pacote. Essa Comercial Invoice vai te ajudar a emitir a nota fiscal quando chegar aqui no Brasil. Coloque o termo em todos os lugares possíveis, na etiqueta de envio e na Comercial Invoice, o termo Comercial Invoice. Ok? Esse termo vai te ajudar a não tomar multas, porque você está mostrando ali, mostrando a boa fé que você vai vender esses produtos, que você vai gerar a nota fiscal desses produtos. Além disso, tente colocar o NCM de cada mercadoria que você está trazendo na Comercial Invoice. Então vamos lá, o que é NCM? NCM é um código geral, eu não sei a nomenclatura exata, desse código, mas que o Brasil utiliza para a questão fiscal. Toda nota fiscal que você pegar, você vai ver que existe um NCM ali. Esse NCM é o código que o Brasil usa. Como você descobre o NCM? Se você já compra esse produto de algum fornecedor, você pode pegar a nota fiscal e ver o NCM dele, ou você pode simplesmente fazer assim, NCM capinha de celular. está aqui, o NCM da capinha do celular é essa daqui. Opa, desculpa. Capa para celular de borracha, estojo do celular, isso daqui, produtos da NCM tal. Está aqui o NCM dele, se você quiser ter uma certeza maior, se o contador tiver uma certa habilidade, você pode mandar para o contador, mas não tem problema nenhum. Pegue esse código e fale para o fornecedor, quero que conste esse código na Comercial Invoice. Esse é o código da nossa doana no Brasil desse produto e eu quero que conste na Comercial Invoice. Bruno, não sei falar. Vai no tradutor, joga lá e não tem problema nenhum. Apesar da lei informar que são 3 mil dólares de mercadoria, é uma zona cinzenta isso e eu não recomendo. Eu não faço mais porque eu tomei uma multa da Receita Federal por isso. Eu trouxe 2.900 dólares de mercadoria mais 1.100 dólares de frete. Isso deu um problemão para mim. Nossa, cara, na verdade eu nem tomei multa. A minha mercadoria foi desenquadrada do importação simplificada, eu tive que contratar um despachante eduaneiro, tive um custo em dobro para tirar essa mercadoria, teve custo de armazenagem, teve uma bola de neve que me causou um grande prejuízo. Ou seja, recomendo você a fazer 3 mil dólares somando, 2.990 dólares somando produto mais frete. Se for por 3 mil dólares na comercial invoice, chega aqui e pode ter problemas, pode ser automaticamente direcionado para uma importação formal. Fora isso, peça para declarar separadamente o frete e o produto na comercial invoice. Gente, que aula fenomenal que eu passei para vocês agora. Compartilhei um conhecimento assim que cobraria muito para pagar. Se você está gostando desse conteúdo, compartilhe esse vídeo aí com alguém que você saiba que queira importar da China. curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Insta, me pergunta qualquer dúvida que você tiver lá no inbox do Insta também, que eu estou à disposição para te ajudar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu!